Boa noite. A primeira fase da circular que liga Xandas Caldeiras a Campanas de Cima já está concluída. O primeiro-ministro inaugurou os primeiros 11 quilômetros da estrada de Covatina, Bangeira e Portela. O chefe de governo anunciou também a construção na caldeira da rede de esgotos, energia e água domiciliária. Após a última erupção vulcânica de 2014 que suturrou a estrada principal, circular dentro de Xandas Caldeiras para além de demoroso, angustiante, era também um pesadelo para os transportes públicos. De Covatina, Portela ou Bangeira gastavam-se mais de 40 minutos. O primeiro-ministro presidiu ontem à tarde a cerimónia de inauguração da nova estrada. Um ano foi o tempo que se levou para construir esta infraestrutura de 4,5 metros de largura e que foi redefinida de forma a consumir o mínimo de terrenos agrícolas e descongestionar os povoados. Para os moradores, este já é um grande passo. Nós, ali na Tchan, temos uma necessidade de água, temos uma necessidade de estrada. Agora, nesse momento, água é vida, estrada é solução. Então, portanto, nós estamos ali sem rigor de sair para o bairro. Um lugar, mas se não é esse trabalho, não está com a nossa viatura, simples e seguro, não é esse ter água, não tem para não beber, para não tomar banho, para não fazer comida, suficiente. A estrada é apenas uma parte do anel que deverá estar concluída em 2020, assegura a ministra das Infraestruturas, Eunice Silva. A ficha anel é 27 quilômetros ao todo. No cabo, ele inaugura essa primeira fase, que é 11 quilômetros. Faltaram ainda 16 quilômetros para o fãs. Os 11 quilômetros custam 110 mil conto, já fechado. Já no início, aquele outro fase, não está na ele, e teremos mais um ano para não fazê-lo. Significa, no próximo ano, depois a ocasião, o Univistari inaugura o anel. Além de interligar Xandas Caldeiras com a parte alta de São Filipe, o anel é essencial para a evacuação em caso de erupção vulcânica. O plano detalhado de Xandas Caldeiras ainda inclui várias outras infraestruturas públicas, nunca antes existentes, que devem estar concluídas também no próximo ano e cujo valor ultrapassa os 90 mil contos. Mas também tem redes técnicas que falam ali. Ele é acesso à eletricidade, à água e saneamento, coisa que nunca tinha teve. Também tem a possibilidade de ir na casa, não ter água, não ter eletricidade, não ter redes. Também a integração de habitações, casas que atendem, que melhoram o enquadramento nos ambientes, revestimento, melhoram as condições sanitárias de cada casa, para a pessoa se sentir melhor integrado nos envolventes. Para Alberto Nunes, presidente da Câmara Municipal, este é o concretizar dos compromissos assumidos. As obras dos restantes 16 quilómetros, cujo valor deve rondar os 170 mil contos, já começaram e o prazo é de 12 meses.